Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! GTA com 4 pessoas no modo história Lá do Saico Joga, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações Esse foi um dos vídeos aqui que os membros me pediram pra assistir, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre Bora ver como é que é essa parada aí do GTA com 4 pessoas, né, pelo que eu tô vendo aqui já Tá aparecendo mais de um CJ aqui, mas enfim, bora entender como é que ele conseguiu fazer essa parada Deve ser algum mod, muito provavelmente Mas vamos ver aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a venda da com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! O CJ levantou o braço Olha, ele levantou o braço! Olha lá, dois CJ Legal Esse vídeo é finalmente um vídeo de jogo e é sobre esse mod do GTA San Andreas que deixa várias pessoas jogarem o modo história juntos E é bem empurrado Aproveitem! O que é que falta? Meu Deus! Bora pular a cena na mesma hora? Bora Um, dois, três e vai Caraca, mané, olha isso Meu Deus, estou empurrando Caralho! E caraca! Um, dois, três e pula Caralho! Tô tentando controlar! Caralho! Que zoado, mané! Caralho! Tem dois andando de boa e dois correndo morto! Where? Ei, tu dá pra andar? Ah, não, não dava, não! What a, mano! Ih, um já foi! Eu tô deitado! Eu tô deitado! Aí eu levantei! Ih, caraca, mané! Cadê os... Cadê os outros? Caralho! O que é o CJ? Caralho! Trabalha, trabalha, trabalha! Não, mano, eu vou passar nessa missão porque eu tô com um de vida Mano! Pô, melhor a gente sair correndo e passar a mão! Da hora, mané! Caralho! 4 CJ, mané! Olha isso! O que é isso, mané? Caraca, que mod é esse, mano? Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Eita, mano! Eu vou salvar, eu vou salvar! Ah! Ah! Eu tô no limbo! Ih, caraca! Ih, rapaz! Eu tô... Ah, não! Não! Ué! Caralho! Como é que você tirou essa ambulância? Apareceu aqui! Caraca, mané! Mano! Tem três carros do PC! Mano, empilhado! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Eu tô vendo aqui de longe, velho! Que isso o CJ me paga no banco? Caralho! Mano, os caras pegam um carro de funerária, é isso mesmo? Muito sem pudor aqui, moleque! Mano, alguém entra dentro da CJ lá que eu quero fazer a primeira missão de volta! Eu vou entrar! Eu vou entrar na missão! Eu vou entrar na missão! Eu vou ficar aqui na TV já! Só olhando assim! Hum, 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 hum! O meu CJ em cima da minha! Que merda é essa? Peraí! Eu vou ter um CJ em cima! Caralho! Eu peguei aqui, ó! O bagulhinho! Eu vou pegar a câmera lá em cima da tela! Tu tá com uma... Caralho! Tem um cara no meio da da Qtcine com uma... Com uma metrador mirando pro Big Book! Mano! Só eu! Tem CJzinho ali, ó! Mano! Que merda é essa, moleque! Vocês ficam com o braço aberto, voando! Eu vou catar um carro aqui e atropelar eles na Qtcine! Ah, eu vou finalizar aqui! Calma aí que o Big Smoke não chegou ainda! Me fala onde ele tá! Eu quero tentar atropelar eles! Não! Deve falhar, porra! Quem que é o CJ mais longe de todo mundo ali? Eu! Cê tá com um cara! Eita, caraca! Mano! Bora lá, bora lá, bora lá! Caraca, bicho! Eu me lembro, faz uma filinha! Aqui, ó! Vai! Um, dois, três... É, já foi! Foda-se! Caraca, mané! Que do lado! Eu tô preso em vocês! Eu também tô! Meu Deus! Caí, cara! Caí! Nossa, empurrei! Sai do meio! Meu Deus! Ô, caraca, mané! Que isso? Puta! Olha o CJ todo ali no espelho! Um, dois, três e vai! Vai, 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 vai! Caraca! Eu não consigo entrar! Eu apertei pra quitar... Ah, eu apertei enter! Ah, eu apertei enter! Mano! Ah, merda! Eu tô preso agora! O outro saiu! Meu Deus! Eu tô preso! Esse negócio de cortar o cabelo é uma zoado, mano! Eu levantei, tô tentando sair! Meu Deus! Tá rolando a cutscene aqui com todo mundo! Meu Deus! O que que tá acontecendo? O que? Ai! Estão atropelando o meu Rider, para! O meu Rider morreu porque tem um carro em cima dele! Eita, caraca! Não explode carro não! Boa! Meu Deus! Ele usou o carro da polícia ali! Não, mas olha o que aconteceu com ele! Tá preso? Uhum! Sai daí, filho da puta! Ih, caraca! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Ah, morreu! Ah, morreu! Fica se mexendo! Eu tô tentando sair! Eu não consigo! Ai, caraca, mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu saí da minha cutscene! Não vai que não vai! Aqui é um truck, é um truck! Vocês querem pular a cutscene? Ai, caraca! Não, não! Tem o CJ ali, ó! Olha o CJ ali atrás! Eu quero muito controlar esse CJ, velho! Eu tô apertando o WSD aqui pra ver se vai! Eu também, mano! Eu tô tentando chegar o CJ ali! Moleque, me empurguei com alguém aqui! Meu Deus! Nasceu um carro de outra cor! O meu Switch tá morrendo! Ai, 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 ai! Poxa, meu irmão! Esse aqui não é correr da GTA não, mano! Ah, ele vai entrar já! Entra aí também! Ih, rapaz! Meu Deus! Caraca, todo mundo junto! É! É! Tá fininha! É a turminha! Um parado, um andando e dois correndo, mano! Ai, eu passei ali! Só eu esse que tá andando de lado todo! Tem que pichar o muro, caralho! Caralho! Tem que pichar isso aqui! Ah, é verdade! Como que picha? Com a mão! Tem aqui na frente! Eu não consigo puxar! Vai da frente! Eu não consigo! Ué! Eu derrubei alguém no soco! Aí, eu pichei! Tem que puxar o outro muro aqui! Não! Sai da frente, porra! Tava pichando! Meu Deus! O carro spawnou! Ai, porra! Vai explodir meu carro, velho! É, mas vai falhar a missão! É, mas vai falhar a missão, velho! É, vai falhar a missão, velho! Não, não bate, velho! Não bate! Vou embora antes que vocês falhem a missão! Mano! Oh! Apareceu o meu carro do suíte! Bateu com tudo no outro! Caralho! Ih, caraca! Nossa, eu derrubei! Eu derru... Eu tô derrubando o carro da porrada! Que... Eita, porra! Tá, foi embora! Foi embora e apareceu outro carro do suíte! Apareceu o Cid aí, caindo por cima! O carro explodiu! O carro vai pegar... Eita, vai explodir! Vai explodir, mano! Meu Deus! Meu Deus, o carro vai explodir! Meu Deus, o carro explodiu na cancine! Meu Deus, tá tudo explodindo! Eu morri! Morreu todo mundo! Ah! O carro vindo! Caraca, mano! Não dá pra ver nada! Mano! Tá mudando o carro! Ué! Eu vou deixar tu entrar pra eu spawnar o meu carro depois! Calma aí! 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 Alguém me busca aqui na polícia, por favor. Ajuda lá, Otávio, para de me atrapalhar, porra. Alguém me busca. Sai daqui, Humildi. Eita, caraca. Explodi teu carro. Mano. Agora meu carro explodiu. Puta que par... Explodiu duas vezes, mano. Você furou meu pneu, moleque. Vem nessa porra. Só atropelou meu switch, velho. Caraca, mano. Não é possível. Que merda, mano. Ele tá morto! O CD... Meu Deus! Meu Deus! Tocou! 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 Esses quatro CD correm, nem um Rider. Caraca, porra. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô so... Vai caro o Rider. Que isso, mano? Eu tô vendo os três ainda. Meu Deus. Meu Deus, eu tô me atravessando. Caraca, mano. Meu Deus. O CD sai ainda. Que que cê quer, senhor? Que que cê quer, senhor? Meu Deus, tem quatro CD, hein? Ai, caraca. Boa! Nossa, eu tirei minha camiseta. Vou ficar o CD de cueca. Não dá pra deixar de cueca. Ué? Não? Dá sim! Tô de cueca! Tô de cueca. Tô de cueca. Que menina, mano. Isso é uma cueca ou uma fralda? Meu Deus, eu fui nessa bachinha. Eu tava andando. Isso é uma fralda, mano. Não é um cueca isso aí. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. O que que você disse? O que você disse? O que você disse? Tô zoando é co... Ó o CJ ali! Passou o CJ tirando pra mim. Olha o CJ. Meu Deus, tanto CJ. Ah, mano. Ah, não. Fudeu agora. Vai todo mundo achar a mesma garrafa. Vocês vão quebrar a minha, certeza. Mano, essa parte é maneira. Meu Deus, me mataram a frente. Tu passou no meu fim. Mano, sacanagem. Eu morrer de cueca é sacanagem. Legal, legal. Gostei. Eu acho que ia parecer um negócio no final, né? Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Isso aí, gente. Esse daí foi o Psycho trazendo pra nós aí GTA bugadaço, tá ligado? Mas ficou legal esse modo aí, mano. É bom pra zoar com a galera, tá ligado? Pra fazer, tipo, uma livezinha, sabe? Quem sabe, né? De vocês jogando... Enfim... Vou nem falar mais nada, porque senão eu posso prometer e não consigo cumprir de novo, enfim. Mas, cara, bem legal, mano. Essas paradas, esses mods, assim, que dá pra colocar em GTA é muito da hora, cara. Mas esse daí, pra jogar multiplayer é a primeira vez que eu vejo, pelo menos. Eu também. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu não tenho muito do que comentar. Foi só pra rir mesmo, pra zoar e pra achar graça. Então, esse tipo de vídeo não tem muito comentário mesmo. Só espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar o link aqui do Psycho desse vídeo que eu acabei de ver na descrição do vídeo. Se tiver mais algum vídeo dele que vocês querem que eu assista, deixa aqui nos comentários pra eu poder assistir junto com vocês. E dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Dá uma mensagem moral pro Negão, caso vocês não tenham visto ainda. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!